Fala, galera! Multidisponível também para mais um vídeo aqui no canal, gente! E esse daqui é um dos vídeos mais especiais aqui de Minecraft, acho, do canal nos últimos tempos, porque estamos aqui para a inauguração da nova cidade da Multigirl BR. E, gente, é isso, pessoal. Essa cidade demorou bastante tempo para ficar pronta e ela tem ainda muitas possibilidades para vir, né? Por vir, não sei. E a gente vai mostrar tudo para vocês hoje. Está incrível! Já no início do vídeo, já deixa o seu like, beleza? Porque vai ter uma ediçãozinha mais específica aqui nesse vídeo, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque a quantidade de conteúdo que vai vir dessa cidade aqui é absurda, fechou? Então deixa o like, se inscreve e eu conto com o apoio de vocês. Eu estou aqui hoje com os meus amigos do canal Infect, o Cassie e o KR, que estão aí nos comentários fixados, o comentário deles está aí embaixo. Então vai aí e se inscreve no canal deles. Meu Deus do céu! Morreu, mas passa bem! Estou muito feliz de ver a casa da Multigirl BR. Boa sorte! Vamos aqui, vamos então, sem mais enrolação, para a cidade da Multigirl BR. Vamos ver, estamos deseosos para isso! Tchau Gente, e o Noylan vai estar gravando para a gente também algumas outras imagens, tá bom? Então, muito obrigada, Noylan, por compartilhar. Eu sou o cameraman. Se inscreve no canal do Noylan também, que está aí na descrição. E olha só para isso, gente. Uou, isso aqui é uma cidade. Olha, cara, aquilo ali é a minha casa e a gente vai deixar isso por último, porque primeiro a gente vai para cá, olha só. Isso aqui está mal do que minha propriedade de verdade. O que tem aqui? Eu só quero saber o que tem aqui. Isso aqui está na cara. Isso aqui é uma entrada de carro, olha só, gente, se liga. Pera. Nossa. Ah, não acredito. Tem que falar a senha para entrar. Deixa eu ver, deixa eu experimentar. Eu sou segurança também, vem. Deixa eu experimentar, vai. Falem a senha. A senha é multi. Não, tem que pegar igual o estacionamento. Pega aqui o papel, aí você paga no final, está bom o estacionamento? Ah, tá, tá bom. Cadê o papel? Vou pagar aqui, olha. É, 300 mil reais a hora, que essa cidade aqui está valorizada. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Mano, olha que da hora, gente. Isso aqui é o aeroporto da cidade, olha só. Tem aqui um avião para o Tibinho, um avião para o Noylan, um avião. Precisa, vocês também, a gente tem que construir um lugar para vocês dois, Cassio, Caio. É verdade, então. Pode ficar aqui no meu, coloca dois aviões aqui no meu. Eu vou inaugurar oficialmente o primeiro pouso do aeroporto da Multi, calma aí. Eu vou inaugurar o segundo, vai. Vai, bora. Vai, vai rápido. Vamos lá, abaixando a velocidade, abaixando a velocidade, olha só. Atenção para a pista de pouso, reclinar os bancos ao que nós estamos a três de um pé. Nossa, eu não vou nem pousar depois dela, tá feio, tá feio. Eu bati, eu bati, eu bati, eu bati, eu bati, eu bati, de novo, de novo, de novo, de novo. Quem foi que colocou essas pedras aqui, né, Multi? Não foi? Oh, é sacanagem com a minha cara isso, né? Vem, Multi, vai, Multi, vem, Multi. Multi, Multi, ae, ae. Ficou logo atrás. Olha, eu já vim pra cá, olha, e já estaciona no meu hangar. Oh my God, que delícia. Pronto. Boa, gostei demais. Esse aqui é o aeroporto da Multi, que vai ficar o meu avião e o Date Bean aqui juntinho, que é top demais. Ficou muito lindo. E eu gostei muito. Olha só, aí vamos para agora a segunda parte aqui do nosso rolê, que é aqui. Olha só, os nossos carros estão aqui. Tá bom. O Noila tá digitando KKK por quê, Nailon? O que que você tá digitando? Porque eu tô rindo, eu achei engraçado. Ah, tá, entendi. Olha só, vamos apertar o botão aqui pra abrir, a nossa cancela, e vamos sair. Olha que linda essa cancela. Cadê o pagamento dos 300 mil? Ah, não, mas você é a dona da cidade. Ah, exatamente, isso que eu ia falar. Desvelo. Olha só, gente, aqui a gente tem uma parada bem legal também, se liga. Vamos parar o carro aqui, e olha pra isso. Essa é nem a entrada oficial do negócio, eu tô entrando errado aqui. A entrada é aqui, ó. E eu roubei o carro do Noila. A nossa, a minha casa tá por último, gente. Olha só, aqui a gente tem uma parada muito bacana para a gente fazer os nossos vídeos de construção aqui do canal. A gente, vocês sabem que as construções aqui a gente faz várias coisas muito daoras, e a gente pode, a gente tem várias opções aqui para os nossos construções. Alguém disse construção? É, Bob e o Costa do Noila! Vai, vou botar a vinheta nele, a vinheta nele. Bob, Bob e o Costa do Noila, o melhor engenheiro. Bob e o Costa do Noila, o melhor engenheiro. O quê? Nossa, isso é tudo pra gente construir agora. Olha, tá carregando, ó. Vai! Viu que da hora? Ai, que legal, mano. Muito maneiro isso aqui. E aí, olha só, a gente pode construir aqui várias, várias coisas. Quer ver? Olha só. A gente constrói aqui, tararará, lá, lá, lá. E aí, a gente vem aqui e abaixa a parede, né? Olha só. Três, dois, um, e... Tá abaixando. Nossa, mas que maneiro isso. Muito legal. Multigosto aí da sua pipoca verde que você construiu aqui, hein? Gostou, gostou? E o mais legal de tudo é que a gente pode limpar a área também, olha só. Não! Então a gente limpa. Isso é muito bom. E aí, cada área... Pera aí, vê se funciona com gente também. Limpa lá de novo. Gente não funciona, né? Nossa, não é que funciona? Olha, aí aqui a gente tem o limpar a área desse. Muito da hora, gente. Sério, muito bacana. Olha só. Acho que isso é muito útil, hein? Muito top mesmo. Agora a gente vai pegar os nossos carros. Entra aqui comigo, Cássio e o KR, porque quem quiser vem de carona aqui. Vem aqui comigo, KR. Vai, vem embora. Vai, vem, vamos junto. Olha só. Aí a gente tem lá na frente coisas bem bacanas também, que são o laboratório e a casa do Noiland. Vamos pra casa do Noiland, porque tá incrível a casa dele. Olha, tem a casa do Noiland. Gente, por favor, vamos parar aqui, vamos entrar direitinho na casa dele. A gente vai dobrar aqui, né? Não, não, não. Não vai entrar na minha casa, você não. Não vai entrar aqui. Onde é que é o estacionamento da casa do Noiland? Não, pode entrar. Tá proibido aqui, ó. Tá proibido. Eu vou acampar a passagem. Olha que da hora. Não pode entrar. Parada aí. É melhor vocês assistirem o vídeo do Noiland pra ver essa casa por dentro, que tá incrível. Cassie, chega aí. Eu só queria mostrar mais ou menos por fora pra vocês ficarem bem curiosos. Então, passem lá no canal do Noiland pra ver a casa por dentro. Olha só. Quem que tem uma casa aqui na cidade do Noiland também, gente? A Itibinha. A Júlia. Será que ela já tá em casa? É, então, eu acho que não. Não, na verdade, essa aqui não é a casa oficial dela. É uma casa só pra Noiland. A casa oficial dela é a mansão dela lá. Mas eu curti demais essa casa aqui. Ficou muito bonita. Eu também. Tá bom? Nossa. Então, a gente vai reagir com a Itibinha, né? A casa dela, mais pra frente aqui no canal, beleza? Isso aqui é uma casa só de férias. Então, eu vou trazer ela aqui pra ver a casa dela. Porque senão esse vídeo vai ter um milhão de minutos, né? Então, vamos continuar agora para a nossa parada. A nossa penúltima parada antes da nossa casa, que é o laboratório aí da Noiland. É isso mesmo. Caramba, tem um laboratório? Tem, um laboratório. A gente vai poder fazer muitos experimentos. É, aqui é o funcionamento. Vamos funcionar aqui, ó. Calma aí. Aí. Isso, Cassius. Calma aí. Aí. Não, atropelou o Cassius. A Marisa. Pronto. Aqui é a entrada do laboratório, tá bom? E ele tem uma entrada também por lá, se eu não me engano, pela minha casa. Olha só. Antes da gente entrar aqui, vamos subir aqui. Olha que da hora que tem. Uma escadinha muito linda. Subidinha. Tem dois andares. Tem. Tem dois banheiros aqui. Ó. Tem a sala de exposição. De experiência, aliás. Que, ó. A gente tem aqui uma salinha, como se fosse pra, tipo, ter umas aulas e tudo mais. Olha só. Que legal. É muito da hora. E aqui a gente tem também os banheiros. E aqui uma outra sala, que é uma sala de acesso restrito, olha. Só pra pegar poções. É tipo um depósito de poções e de coisas da horas. Mas se é acesso restrito, a gente não pode entrar. Só tanto que ninguém pode entrar. É acesso restrito. É, então. É restrito. A gente pode fazer aqui, a gente pode colocar um interruptor escondido, né? Pra, tipo, abrir. Ah, boa ideia. A gente descobriu. Enfim, ó. Aí aqui embaixo, a gente tem aqui uma sessão, uma parte, só pra gente poder fazer a nossa refeição. Então tem, tipo, uma grande cozinha. Nossa, isso aqui, caramba. Olha só. Refeitório. Nossa, muito bom. Um refeitório que a gente pode acender e apagar todas as luzes. Olha só, que da hora. Eu gostei. Muito top. E aí, também a gente pode acender e apagar todos os ventiladores, pra aleijar o ambiente ou não, olha só. Tudo aqui na Multiland agora é integrado. Muito top. Nossa, achei lindo esse aqui, sério mesmo. Eu também. E agora sim, vamos para o laboratório de verdade, por favor. Nossa. Todos os nossos integrantes aqui, pra gente descer junto com essa escada incrível aqui. E olha só, área de testes. Essa aqui que é a área mais da hora do laboratório. Tá bom. Parece um cofre. É, então vamos começar por aqui, ó. Vamos começar por aqui. A gente tem aqui uma salinha onde a gente pode testar algumas coisas. Uma sala um pouco menor. Eu tô testando, você falou que era pra testar. Ah, entendi. Eu também. A gente pode fazer algumas pinturas de veículo, a gente pode fazer várias coisas top demais, tipo, sei lá, fazer pinturas, não sei, tem várias coisas. E aqui é uma das coisas que eu mais gostei dessa casa inteira, olha só, a gente se liga. Vocês estão vendo que isso aqui é um sofacóptero, né? É, mas não tem barulho de sair, né? Como é que faz sair? É, então, vocês estão vendo esse botão aqui, ou esse, tanto faz? Olha só o que acontece quando eu aperto. Pera. Uou, abriu tudo. Ele abriu tudo, né? Ele abriu tudo. Que maneiro. É isso mesmo. Nossa, que legal. Aí é só vocês saírem. Pera. Aí, 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 foi, foi, foi. Olha só que top. Da hora, né? E aqui fecha? E aí, na real, aí a gente voa com o sofacóptero. O sofacóptero é meio bugado, né? Mas, tipo, tudo bem. É, verdade. Eu acho que é só quando tem o emote que buga, assim, né? É, eu acho que sim, em múltiplo, porque ele começa a girar desenfreadamente. É, exato. Mas, ó, a entrada tem por aqui também. Então, querendo ou não, a gente pode também entrar no laboratório por aqui, ó. Se a gente quiser apertar aqui, ó. Ah, que legal. Ah, que maneiro. Não dá mais pra gente entrar e agora. Aí tinha um botão ali. Camuflado, hein? Exatamente. E aí, essa parte é muito da hora. Agora, vamos ver aqui, ó. Essa parte daqui tem o que pra cá? Faltou aqui embaixo. É, isso, pra cá. É isso que eu ia falar. Aqui, a gente tem uma área de observação, posso dizer, alguns testes que vão ser feitos naquela parte ali de baixo. Mas, olha só, aqui a gente tem... Onde é que entra lá? Ah, é por aqui, olha só. Se liga. Ah, que top. Por aqui, ó, a gente entra aqui e, ó, salão de testes gigante. Eu vou ficar observando vocês. Parece uma sala radioativa, dá medo. Exatamente. E o Nolan fica lá, ó, observando a gente. Eu fico jogando aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Ah, estão fazendo besteira, hein? A gente pode fazer várias experiências aqui, enquanto outras pessoas ficam observando lá de cima. Ô, Nolan, tu pode gravar a gente, né? Tu podia gravar a gente da Rina. Ah, é verdade, né, meu? Olha só que coisa. Enfim, é uma sala bem grande que dá pra gente, mano, fazer, sei lá, batalhas com monstros e outras coisas do tipo, que é muito legal mesmo. Enfim, olha só, agora vamos dar o fora daqui e vamos subir, quer ver, ó? Tem mais uma parte, se eu não me engano, desse laboratório, que é aqui, a sala de portais. Então, olha só, a gente tem, se liga, gente. É, tem a sala de portais. Então, assim, cada lugar aqui vai ter um portal que vai levar a gente para a casa da pessoa. Então, se você quiser ir pra casa da Itibin, eu abro aqui e vou pra casa da Itibin. Se eu quiser ir pra casa do Nolan, se eu quiser ir pra casa do Lucas, pro Nathan. E aqui vai ter, em breve, lógico, a casa de vocês dois, quando ela estiver aqui. É, é verdade. É, é isso mesmo. E agora, gente, a gente pode ir pra parte principal desse vídeo, que é, sem dúvida nenhuma, a casa da Multigal BR aqui na... A parte mais esperada do mundo do universo. Agora eu quero ver essa casa. Casa da Multigal. Se bem que eu achei uma coisa, o Nolan, eu acho que a gente podia separar, não? A gente podia separar em outro vídeo. Eu vou mostrar pra vocês por fora. É verdade, essa é a cidade. É, eu vou mostrar pra vocês por fora. Olha só, olha isso, por fora como é, gente. Ó, só vou dar um mini spoiler, tá? Mas, ó, esse aqui, essa é a minha casa. Mas se vocês quiserem assistir, ou ela por dentro, tá bom? Que é um absurdo. Porque senão se vir, eu ia ficar com, tipo, muito tempo, sabe? É, é verdade. E é melhor eu separar. Eu já mostrei tudo pra vocês, a cidade em si, né? E lembrando que tem ali também a casa, o Nolan, a casa da Etibim. Aqui tem mais espaço pra fazer casas de outras pessoas também. E outras coisas, além do laboratório, além... A gente pode fazer uma quadra de esportes, a gente pode fazer várias, várias coisas. É, porque tem várias fitas, né? É, ó, tipo, aqui tem um lugar pra fazer uma praia. A casa da praia. Exato, tem várias coisas. Futebol na praia. Futebol de areia, enfim. Então, é... Em relação aqui à nossa querida Multiland, né? No caso, a Multiland inteira já tá... Já mostrei pra vocês. A minha casa eu vou deixar pra mostrar em um outro vídeo aqui do canal, tá bom? Que vai sair em breve. Então, se você não quer perder, velho, essa casa por dentro, que é absurda, tá bom? Já aviso antes. Por favor, não deixe de se inscrever no canal pra não perder nada, beleza? Muito obrigada, gente, a todo mundo que assistiu. Eu achei que eu fosse mostrar, eu realmente achei, por isso que eu falei no início do vídeo que eu ia mostrar no final e tudo mais. Mas agora que eu me dei conta que esse vídeo já tá com 15 minutos, tá bom? Então é melhor eu separar pra vocês. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou postar ele amanhã, fechou? Eu posto esse vídeo de um dia e posto o da casa no outro, tá bom? Vai ser isso. Eu vou postar amanhã esse vídeo. Você tá vendo esse vídeo muito depois, dois anos depois? Entra no canal e procura que vai estar lá e vai ter muitos vídeos tops aqui na casa também. Perfeito, exatamente. Eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo, inclusive que a gente já vai gravar agora. Eu só vou terminar esse vídeo aqui porque ele tá longo mesmo, tá bom, gente? Então, venham amanhã aqui no canal, às 11 da manhã, pra vocês assistirem esse vídeo top que vai sair visitando a minha casa por dentro, tá? Eu tô muito feliz. E lembrando que, desculpa o eco, tá bom? É porque eu tô aqui na minha casa antiga ainda, a casa da vida real. Porque eu também, na vida real, estou me mudando. Então, sim, isso não foi de à toa, né? Foi de propósito. Foi de propósito, eu peguei e resolvi, tipo, aproveitar que eu ia me mudar na vida real pra me mudar também aqui no Minecraft. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Se vocês gostaram, não se esqueçam do like também, da descrição de vocês, que é super importante. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Não se esquece de me seguir no Instagram, é o MultiGOMR. E é isso, viu? Um grande abraço, gente. E sempre bebo, te falo, galera. E tchau! 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 Tchau!